Bora lá fazer aquele teste com o nosso DJI Mini 4K, tá ventando pra caramba, eu vou apertar aqui pelo aplicativo e vamos ver o que vai acontecer pra ele decolar Será que o vento vai levar o drone embora? Caramba galera, olha só, mesmo assim o drone fica ali travado galera, travadão Bom, vamos fazer aqui um voozinho aqui em volta e verificar se a gente vai conseguir ter um bom desempenho com esse carinha Mas antes de começar o nosso voo, vamos pegar um pedacinho aqui, eu e a patroa, ela me gravando, olha só essa imagem que topzera Com o nosso DJI Mini 4K, bom demais né meus amigos? Já aproveitando que o drone tá alinhado aqui, eu vou jogar ele pra frente E vamos embora, brincar um pouquinho com o nosso drone, já se inscreva no canal para aquela moral, pro canal crescer cada vez mais Eu vou sentar aqui pra ficar mais fácil o meu acesso à visibilidade E vamos dar um rolezinho com o nosso DJI Mini 4K galera Tá querendo comprar esse carinha pelo maior valor? Tem link fixado nos comentários e na descrição meus amigos Drone maneiro demais, olha só essa qualidade de imagem que top Estamos gravando em 4K, 30 frames por segundo E vamos embora, vamos descer ele aqui um pouquinho mais Ver se a gente consegue ter um desempenho legal Como tá ventando, vai consumir bastante bateria Estamos com 91% de bateria, só porque eu falei agora foi pra 90% Lembrando que no início do nosso vídeo eu comecei com 90% Comecei com 95% de bateria E vamos embora, porque você começou com 95% e não 100%? Se você carrega a sua bateria 2, 3 dias antes, é normal a bateria do seu drone, ela ir descendo um pouco o consumo Então nesse caso aí eu carreguei a bateria 2 dias atrás E agora peguei ela pra voar o meu dronezinho, tava com 95% Não demorou, não precisei fazer nenhum tipo de calibração O dronezinho foi de boa essa galera Deixa eu subir um pouquinho mais aqui ó, pra ficar uma imagem topzera Se você quiser que eu faça alguns takes com esse drone, deixa aqui embaixo nos comentários Que eu vou postar depois esses takes pra vocês Estou com 3 baterias, então eu tenho bastante margem de erro aí pra brincar, me divertir e compartilhar com vocês O máximo de informação possível com esse carinha Deixa eu só dar uma olhada aqui, pronto A bússola não tava visível pra vocês Agora tá ó, olha aí como tá a questão da inclinação do gimbal do nosso drone Ele tá bem inclinado, vamos passar aqui um pouquinho ó Vamos passar próximo do hotel do homem Hotel do Silvio Santos, Jequitimar, é isso? É isso mesmo Vamos passar aqui ó, pegar uma imagem mais diferenciada Pegar uma imagem diferenciada Tá ali o mar casado, vamos fazer uma abertura aqui pela direita E olha só galera, que top cara Esse drone é maneiro demais Ele é tão bom que merece um like, não merece não o drone? O vídeo né Estamos gravando as configurações nativas do drone Não teve nenhum tipo de alteração, não fiz nenhum tipo de upgrade, tá? Eita, desci o gimbal aqui de uma vez Olha aí galera, olha que topzera meus amigos Que drone maneiro, olha só essas imagens, que top Cê é louco, vamos passar aqui no meio do mar casado Vamos descer um pouquinho mais, vamos descer um pouquinho mais e vamos embora Caramba Max, que top Mesmo nesse vento todo O drone, ó, responde perfeitamente Não trava o sinal em nenhum momento Sinal show de bola Dronezinho maneiro, por isso que eu falo Recomendo pra caramba se tá querendo um drone aí Com qualidade, com custo-benefício Tá aqui uma opção pra você comprar Ah, e um detalhe, eu tô no modo normal, tá? Se eu colocar no modo esporte, eu vou conseguir mais rápido Mas pensando em fazer uns takes O ideal é você ir devagarzinho mesmo, né? Na moralzinha E pra dificultar esse teste Do jeito que eu tô indo aqui, ó Eu vou descendo mais o nosso drone E vou fazer uma abertura Do lado direito Vou tentar pegar aqui essa ilha do meu lado direito E jogar o meu stick pro lado O stick vai pro lado direito Vou pegar essa ilha do lado esquerdo Olha, eu já me perdendo aqui, ó Nosso drone tá indo a 10 metros por segundo Deixa eu descer um pouquinho a inclinação da câmera Que aí o drone vai mais rápido E vamos embora, ó Subindo aqui a câmera devagar E jogando pra nossa direita Vamos ver como vai ficar, hein? Vamos ver como vai ficar, galera Vamos ver como vai ficar Nossa, que qualidade top desse carinha, hein? Olha lá Provavelmente a gente vai ficar sem sinal Será que vai ficar sem sinal? Olha isso, galera Olha isso, meus amigos Que top, cara Parece uma tartaruga esse pedacinho aqui, ó Me corrija se eu tiver errado, ó Mas parece uma tartaruga Nunca tinha Pega esse tipo de visibilidade aqui Nunca tinha parado pra ter essa visão diferente do drone Parece uma tartaruga Olha aí, ó Se não parece uma tartaruga É uma tartaruga, cara Bonito pra caramba A patrota ali dando risada, mas, ó Depois na edição ela vai dar uma olhada Parece sim uma tartaruga Muito bonito Olha que legal, cara O casco da tartaruga lá em cima Vamos aqui abrindo um pouquinho mais Revelando aí o mar casado Olha o meu sinal como é que tá Eita, Maxi Não, tá ruim, meu amigo Ó, galera Tô a 31 metros de altitude De onde eu levanto e volto, tá? Literalmente, ó Tá atrás, ó Eu não tenho sinal de onde eu estou Literalmente, ó E o nosso drone funcionando Deu uma travadinha Outra aqui no meu FPV Aí nesse caso que eu vou fazer Eu vou subir um pouquinho mais o estique Eu vou continuar subindo Já não tô vendo mais nada, galera, ó Vou subir aqui Travou Não tem problema O importante é você saber Corrigir esse tipo de situação Pronto, ó Já corrigi Aí agora eu posso continuar Jogando ele aqui pra direita, ó Dá pra descer um pouquinho o guimbo Caso você queira E vamos dar a volta aqui Entra essa ilha Caramba, cara Que maneiro Vamos dar a volta A ilha é grande pra caramba, hein Vou colocar aqui no modo esporte Pra gente ir mais rápido ainda, ó Olha que top, ó Eu coloquei no modo esporte O drone deu tipo uma travadona aqui agora, ó Mas olha a inclinação do vento Aqui no meu aplicativo Aí você vai entender Por que o drone tá dando Essa inclinação toda Essa travada Ele deu uns três travadinhas ali, ó Umas três travadas Agora eu vou subir um pouquinho mais Subindo aqui o estique E vamos jogando aqui o estique Pra nossa direita Olha que bonita essas imagens Se você tá querendo um drone Pra você trabalhar Querer o Usufruir pra ganhar dinheiro Certamente você vai ter uma diária aí, ó De milão Com um drone desse aqui Passinho Você faz duas, três diárias Você recupera o investimento Do seu drone Vamos voltando aqui agora Vamos tentar passar O mais próximo possível da ilha Será que eu consigo, Max? Deixa eu fazer aquela correçãozinha aqui Vamos ver se vai dar boa Olha lá, galera Essa inclinação Não importa se tá com vento ou não, cara O dronezinho vai de boaça Olha isso Caramba, meu Que top, hein? Vamos embora Vamos voltar aqui, ó Alerta de vento forte Sem aeronave Incapaz de retornar A base automática Caramba, meu Ainda bem que aqui A gente pilota o negócio, né? Olha aí, ó A galera andando aqui Com o jet ski Vamos ver se a gente consegue A jet ski, ó É isso mesmo, ó Vamos ver se a gente consegue Aqui pegar um takezinho legal Olha aí, meus amigos Tá no modo esporte, hein? Tá no modo esporte, Max Tem que saber corrigir isso daqui, ó Pô, que top, meu Olha Vamos acompanhar aqui, ó Imagine só que você Dependendo da região que você trabalha Que você mora Melhor, depende da região que você mora Você quer pegar uns takes aqui, ó Fazer umas imagens Epa, errei Acertei de novo Olha aí, meus amigos Olha isso Olha isso Olha só que maneiro Eu tô tentando corrigir aqui Eu não sei pra onde que o cara vai O negócio aqui não é combinado É diferente, né? Mas tem como ter uma noção, ó Aqui, ó Acompanhando 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 Foi, 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 foi Alinhamos aqui a câmera Caramba E quantos por cento a gente tá? 51% de bateria De boassa Olha só que maneiro, meus amigos Tentar pegar aqui de frente Foi Vamos jogar aqui agora Ó, tem até como você Tem até como você andar de jet ski Aqui na região Olha que maneiro Vamos embora, vamos embora Vamos dar um rolê aqui Nesse mar casado Vamos dar uma volta aqui, ó Vamos ver se a gente consegue Até ali na frente Mostrar pra vocês um pouquinho mais Aqui dessa praia, né? Provavelmente você deve ter Alguma curiosidade Criançada aí brincando Empinando Empinando pipa Não pode Jogando bola Olha aí, ó Que top Mar casado, galera 46% de bateria Nosso dronezinho Respondendo de boassa Só porque eu falei Ele deu aquela travadinha Mas não tem problema Travou aqui, ó Porque o que acontece? Eu entrei Deixa eu só virar aqui Pra vocês terem uma noção, ó Olha aqui, ó Ó Eu tô lá naquela ponta Lá em cima, lá Na maior É isso aí mesmo Lá, ó Literalmente aqui nessa direção Aqui, ó Bem no meio Depois qualquer coisa Na hora da edição Eu vou ajudar a patroa Pra ela saber Onde eu estava exatamente Ó, 44% de bateria Sinal do drone perfeito A qualidade da imagem é boa Segundo informações Esse daqui é o drone da patroa Que você falou Quer trazer ele de volta? Será que você consegue? Quer tentar? Pode tentar Não tem problema não, ó Qualquer pessoa consegue Pilotar esse drone Só precisa Só ter noção de espaço Você tem noção de espaço? Não Acha que não? Tá, pode pegar Você traz ele de volta Aqui na linha reta Pode vir aqui Só joga ele pra frente Aqui, ó Joga ele pra frente Só joga ele pra frente Tudo pra frente Isso, já era Joga ele pra frente Pode jogar Daqui a pouco ele tá aqui Já me fala O que você tá achando aí Qual que é a sua referência Tranquilo, por enquanto Só ir reto, né? Só ir reto Achei que ia ficar Balangando por causa do vento Mas parece que tá vindo de boa Dá uma olhada Dá uma olhada na inclinação Pra você ver Nossa, tá tudo torto Tá assim o negócio E o drone tá onde? Você tem que corrigir Você tem que corrigir ele Aumenta a altitude dele Sobe mais Ih, já chegou? Vira ele no próprio eixo primeiro Vai virando Você tá bem aqui, ó Você tá bem aqui, ó Achei Ele tá no modo esporte Isso mesmo Tem como diminuir isso? Vai vir rapidão, não vai? Vai Coloca no modo Que você altera os modos Isso Coloquei no modo... Não, cine não Normal mesmo Tá muito vento pra deixar ele no modo cine Tá no modo normal Você já tá vendo ele? Porque eu não tô vendo nada Ó, galera O drone tá aqui vindo De boa Pode ir pra frente, amor Que tá tranquilo Pode vir Pode vir Desce um pouquinho mais Vai devagarzinho Vai, 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 vai Vai Isso Joga ele pra frente É isso aí É isso aí, amor Não vai não Alinha ele A bateria virada pra você Quer voar? Vai lá, vai lá Tem bateria pra isso? Só? Então traz ele de volta É melhor, né? É Isso aí Bateria virada pra você Vem aqui aonde eu tô Que vai ficar mais fácil Pra você conseguir pousar ele, tá? Vou deixar você pousar ele Olha pra trás Olha pra trás Esquece o drone um pouco Esquece o drone um pouco Olha pro chão Se posiciona aqui, ó Se posiciona aqui, ó Vira ele Vira Eu tô assim, vai lá Vira no próprio eixo primeiro Vira no próprio eixo Mais um pouquinho Aê, aê Pode pousar já Só desce ele todo pra baixo Devagar Desce Desce um pouquinho mais Pra descer do lado esquerdo Só descer tudo pra baixo Estica Esquece o outro comando Esquece o outro comando É isso aí Desce tudo Só segurar tudo pra baixo Boa, garota Esse foi seu primeiro pouso Com vento Caramba E olha a roupa dela A minha roupa Essa daí Que ela tá usando Ninguém tá te ouvindo Pera aí Tá muito frio Muito vento Então peguei a blusinha dele Isso aí galera Olha só que da hora Facinho pra pilotar Deixa a patrô segurar aqui Que ela domina aí A parte da câmera Eu sou ruim pra caramba Normalmente deve ter pegado Ela falando Eu pegando a parte do céu O meu pé Mas tá valendo Tô treinando Galera Vozinho de boassa Maneiro Brincamos Que é a ideia do nosso vídeo É brincar e compartilhar Com vocês um pouco aí Da experiência Tem que parar de gravar Quando você pousa o seu drone Patrô Mas tá tranquilo Pra não consumir tanta memória Desligou o drone E aquilo Não importa se tá ventando Ou não Se você não sabe pilotar Vai sempre pra num local aberto De preferência voos sem vento Mas se você tá iniciando Já tem já a primeira prática Já tá acostumado Aí você pode voar com o vento O dronezinho vai de boassa Drone maneiro pra caramba O que vocês acharam? Gostaram do drone? Drone seguro Que te passa bastante confiança E credibilidade Literalmente pela marca né Porque é bom pra caramba Então é isso galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Até o próximo teste Fui!